Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Comprar Natura Online, o seu canal de vendas Natura online pela internet, isso mesmo. Então, como a gente sempre combinou, no primeiro minuto do vídeo a gente vai explicar como que funciona a Rede Natura. A Rede Natura é um shopping onde você vai escolher qual é a loja que você vai entrar. Então, você já entra no rede.natura.net e escolhe lá seu consultor, sua consultora de preferência. Nós recomendamos o Grazi Cosméticos, que é o 13-607-221. Se você não tiver ninguém, então dá preferência pra gente. A gente tá sempre postando vídeo aqui, pelo menos um por semana. A gente tá sempre falando das promoções de descontos e a gente tá sempre acompanhando as entregas. Então, se você quiser um atendimento de uma pessoa qualificada, que já conhece os trâmites, que pode te auxiliar na sua compra mais segura, compra com o nosso espaço Grazi Cosméticos. Aí sempre vai aparecer aqui Grazi Cosméticos aqui em cima. Combinado? Já agradeço desde já. E vamos lá pra promoção da semana. Então, hoje, até o dia 21, do dia 15, até o dia 21 de dezembro, é pra presentear favoritos da Natura com descontos imperdíveis. Promoção válida até 21 do 12, ou enquanto durarem os estoques, seleção de produto pode variar durante o período da promoção. Mas já confesso que os produtos são maravilhosos. Tem presentinho, presentão, lembrancinha, lembrançona, muito boas pela metade do preço. Então, é só clicar aqui, é pra presentear. Você já vai no banner com todos os produtos em promoção. Então, tem produto com 5, com 30, tem todos os nossos produtos favoritos aqui com mega promoção. Que nem essa polpa Mons Ecos, todo mundo ama ganhar no Natal. 23,90, sabonete 16,90, todo mundo ama ganhar. Sabonete Mamãe Bebê 13,20, e tem produtos com 50% também, que vale muito, muito a pena mesmo. E a gente também vai ter promoções do dia 22 ao dia 1º de janeiro. Tem uma contagem regressiva para o ano novo. O hashtag vem 2018, seleção de produtos pela metade do preço. E muito mais promoções pra vocês. Então, eu já agradeço desde já. A gente gostaria de mandar muitos presentes, mas o presente maior mesmo é agradecer vocês, que são os nossos heróis. Isso mesmo, se a gente tá aqui todo dia fazendo um trabalho diferenciado, se comprometendo a te atender, é porque você é o nosso herói. Você faz acontecer quando você compra no espaço Grazes Cosméticos. Então, só temos a agradecer a sua escolha pelo nosso espaço, a sua escolha por estar privilegiando a nossa equipe. E a gente vai continuar 2018 aí, com muitas novidades. Ó, a frete grátis voltou pra 99 reais. Então, desejando um ótimo ano novo. 2018 iluminado. Que esse Natal tenha significado de renovação, que você entre em contato com você e possa expandir seus horizontes com sonhos aí guardados, que você quer realizar e que ainda não conseguiu, não concretizou, mas que 2018 vai realizar. Então, a gente agradece a todos e cada um herói que faz do nosso espaço Natura ser um sucesso a cada ano. E a gente conta muito com vocês no ano de 2018. Então, espero ver vocês aqui novamente. E já deixa seu joinha, já deixa seu comentário. E parabéns, parabéns mesmo por ter essa vontade de estar fazendo um amigo crescer, ajudando a gente, tá bom? Um beijão, desejo ótimas, ótimas festas pra vocês.